Um podcast onde os seus piores pesadelos se tornarão realidade. Na sala superior de uma residência desocupada, na região de São Francisco, conhecida como North Beach, repousava o corpo de um homem sob um lençol. Eram quase as nove horas da noite e uma única vela iluminava escassamente o quarto. Embora o tempo estivesse quente, as duas janelas, contra o costume de dar muito ar aos mortos, estavam fechadas e as persianas puxadas para baixo. Os móveis da sala consistiam em apenas três peças. Uma poltrona, um pequeno suporte de leitura sustentando uma vela e uma longa mesa de cozinha em que o corpo do homem se apoiava. Todos os móveis, inclusive o cadáver, pareciam ter sido trazidos recentemente para um observador. Já aqui, se houvesse um, teria visto que todos estavam livres de poeira, enquanto todo o resto da sala estava bastante coberto por ela. E havia teias de aranha nos ângulos das paredes. Sob o lençol, era possível traçar os contornos do corpo, até mesmo as feições, estas tendo aquela definição anormalmente afiada que parece pertencer ao rosto dos mortos, mas que é realmente característica apenas daqueles que foram consumidos pela doença. Pelo silêncio da sala, poderia se deduzir, com razão, que ela não estava na frente da casa, de frente para a rua. Na verdade, ele não enfrentava nada além de um alto peito de pedra, com a parte de trás do prédio sendo encostado a uma colina. Quando o relógio de uma igreja vizinha anunciava às nove horas, com tamanha insensibilidade, parecia insinuar a sua indiferença ao voo do tempo, a ponto de que era impossível não se questionar porque ele ainda se dava o trabalho de tocar. A única porta da sala foi aberta, e um homem entrou, avançando em direção ao corpo. Ao fazer isso, a porta se fechou, aparentemente por conta própria. Ouviu-se um rangido como o de uma chave sendo girada com dificuldade, e o estado do ferrolho da fechadura. Em seguida, se ouviu o som de passos em retirada no corredor externo, e o homem era, para todos os efeitos, um prisioneiro. Avançando pela mesa, ele ficou um momento olhando para o corpo. Depois, com um leve encolher de ombros, caminhou até uma das janelas e soa persiana. A escuridão do lado de fora era absoluta. Os vidros estavam cobertos de pó, e ao limpá-los, ele pôde ver que a janela estava fortificada com robustas barras de ferro, que atravessavam a poucos centímetros do vidro, e estavam embutidas na alvenaria de cada lado. Ele examinou a outra janela, e o mesmo se passou. Ele não manifestou grande curiosidade sobre o assunto, nem mesmo levantou a correia. Se ele era um prisioneiro, ele era, aparentemente, o prisioneiro despretencioso. Tendo concluído seu exame da sala, sentou-se na poltrona, tirou um livro do bolso, puxou o suporte com sua vela ao lado, e começou a ler. O homem era jovem, não mais de trinta anos, moreno, barbeado, e com cabelos castanhos. Seu rosto era fino e de nariz alta, com uma testa larga, e uma firmeza do queixo e da mandíbula, algo que é normalmente visto como um sinal de determinação. Seus olhos eram cinzentos e firmes. Não se moviam, exceto com um propósito definitivo. Eram agora, para a maior parte do tempo, fixados em seu livro. Mas, ocasionalmente, ele os retirava e os voltava para o corpo sobre a mesa. Não tendo, aparentemente, qualquer fascínio sombrio que, sob tais circunstâncias, poderia exercer até mesmo em uma pessoa corajosa. Nem como uma manifestação consciente contra a influência contrária que poderia dominar uma pessoa atemorizada. Ele olhou para aquilo como se, em sua leitura, ele tivesse encontrado algo que lembrasse de seu ambiente. Claramente, este vigilante junto ao morto estava descarregando sua autoconfiança com a inteligência e com postura, da forma como lhe convinha. Depois de ler por talvez meia hora, ele pareceu chegar ao final de um capítulo e, discretamente, deixou o livro de lado. Ele, então, se levantou e, tirando o suporte de leitura do chão, levou-o para um canto da sala, perto de uma das janelas. Levantou a vela e voltou para a lareira vazia, frente à qual ele havia estado sentado. Um momento depois, ele caminhou até o corpo sobre a mesa, levantou o lençol e o retirou da cabeça, expondo uma massa de cabelos escuros e um fino pano de rosto, abaixo do qual as versões se revelaram ainda mais nítidas do que antes. sombreando seus olhos ao interpor sua mão livre entre eles e a vela, ele ficou olhando para seu companheiro imóvel, com um olhar sério e tranquilo. Satisfeito com sua expressão, ele puxou o lençol sobre o rosto novamente e voltou para a poltrona. Tirou alguns fósforos do castiçal, colocou-os no bolso lateral de seu casaco e sentou-se. Ele, então, levantou a vela de sua base e a olhou criticamente, como se estivesse calculando quanto tempo duraria. Tinha apenas dois centímetros de comprimento. Em mais uma hora, ele estaria na escuridão. Ele a recolocou no castiçal e apagou. Em um consultório médico na Kern Street, três homens sentaram-se em torno de uma mesa, bebendo ponche e fumando. Era tarde, quase meia-noite, de fato, e não tinha faltado ponche. O mais grave dos três, o doutor Herberston, era o anfitrião. Estavam em sua sala. Ele tinha cerca de trinta anos de idade. Os outros eram ainda mais jovens. Todos eram médicos. O temor supersticioso com que os vivos encaram os mortos é hereditário e incurável. Não é preciso se envergonhar mais do que o fato de herdar, por exemplo, uma incapacidade matemática ou uma tendência a mentir, disse o doutor Herberston. Os outros riram. Não deveria um homem ter vergonha de mentir? Perguntou o mais jovem dos três, que, na verdade, era um estudante de medicina ainda não formado. Meu querido Harper, eu não disse nada disso. A tendência de mentir é uma coisa, mentir é outra. Mas você acha, disse o terceiro homem, que este sentimento supersticioso, este medo dos mortos, sem razão como sabemos que é, é universal? Eu mesmo não estou consciente disso. Oh, mas está em seu sistema apesar disso tudo, respondeu Herberston. Precisa apenas das condições certas, o que Shakespeare chamava de temporada confederada, para manifestar-se de alguma forma muito desagradável que lhe abrirá os olhos. É claro que médicos e soldados estão mais livres dele do que outros. Médicos e soldados, por que você não acrescenta verdugos e carrascos? Vamos incluir todas as classes de assassinos. Não, meu caro Mencher, os júris não deixarão os carrascos públicos adquirirem familiaridade suficiente com a morte para não se deixarem dominar por ela. O jovem Harper, que havia se servido de um charuto fresco no aparador, retomou seu lugar. O que você consideraria como condições sobre as quais qualquer homem de mulher nascido se tornaria suportavelmente consciente da sua parcela de fraqueza comum a este respeito? Perguntou ele, um tanto verboso. Bem, eu deveria dizer que se um homem ficasse trancado a noite toda com um cadáver, sozinho, em um quarto escuro de uma casa vazia, sem cobertores sobre a sua cabeça e vivesse sem ficar completamente louco, ele poderia justamente se vangloriar de não ter nascido mulher, nem ainda, como Macduff, um produto da cesariana. Eu pensei que você não terminaria de empilhar condições, disse Harper. Mas conheço um homem que não é médico nem soldado que aceitará todas elas, por qualquer aposta que você queira colocar. Quem é ele? Seu nome é Jared, um estranho aqui. Vem da minha cidade em Nova York. Não tenho dinheiro para ajudá-lo, mas certamente retornará com muito dinheiro. Como você sabe disso? Ele preferiria apostar em vez de comer. Quanto ao medo, ouço dizer que ele acha que algum distúrbio cutâneo ou possivelmente um tipo particular de heresia religiosa. como ele é? Halbertson estava evidentemente interessado. Como o Mancher aqui, poderia ser seu irmão gêmeo. Eu aceito o desafio, disse Halbertson prontamente. Muito obrigado pelo elogio, proferiu Mancher, que estava ficando sonolento. Será que eu não posso participar nisso? Não contra mim, disse Halbertson. Eu não quero seu dinheiro. Tudo bem, disse Mancher. Eu serei o cadáver. Os outros riram. Eis o resultado desta louca conversa que vimos. Ao extinguir sua escassa quantidade de velas, o objetivo de Jared era preservá-la diante de alguma necessidade imprevista. Ele também pode ter pensado, talvez, que a escuridão não seria pior em um momento do que outro. E se a situação se tornasse insuportável, seria melhor ter um meio de alívio, ou até mesmo de libertação. De qualquer forma, foi sábio ter um pouco de reserva de luz, mesmo que apenas para permitir que ele olhasse para seu relógio. Logo que ele apagasse a vela e a colocasse no chão a seu lado, ele se ajeitou confortavelmente na poltrona, inclinou-se para trás e fechou os olhos, com esperança e expectativa de dormir. Nisto, ele ficou desapontado, nunca em sua vida havia sentido menos sono e em poucos minutos desistiu da tentativa. Mas o que ele poderia fazer? Ele não poderia andar cambaleando na escuridão absoluta, correndo o risco de se machucar, correndo também o risco de se jogar contra a mesa e de perturbar rudimente os mortos. Todos nós reconhecemos seu direito de descansar, com imunidade contra tudo que é hostil e violento. Jared quase conseguiu se convencer de que considerações deste tipo o impediam de arriscar a colisão e o fixariam na poltrona. Enquanto pensava neste assunto, ele imaginou que ouvia um som fraco em direção à mesa. Que tipo de som ele dificilmente poderia ter explicado? Ele não virou sua cabeça. Por que ele deveria na escuridão? Mas ele escutou. Por que ele não deveria? E ouvindo, ele ficou tonto e agarrou os braços da poltrona para se apoiar. Havia um estranho zumbido em seus ouvidos. Sua cabeça parecia estourar. Seu peito estava oprimido pelo aperto de suas roupas. Ele se perguntava por que isto ocorria e se estes eram sintomas de medo. Então, com uma longa e forte expiração, seu peito parecia colapsar. E com um grande suspiro, com o qual ele enchia seus pulmões exaustos, a vertigem o deixou. Ele sabia que tão intensamente tinha escutado que tinha aprendido a respiração quase asfixiando-o. A revelação foi vexatória. Ele se levantou, afastou a poltrona com o pé e se esgueirou para o centro da sala. Mas não se caminha muito na escuridão. Ele começou a tatear e, encontrando a parede, a seguiu até um ângulo. Virou-se, seguiu-a passando pelas duas janelas e, lá em outro canto, entrou em contato violento com o suporte de leitura, derrubando-o. Ele fez um barulho que o assustou. Ele ficou aborrecido. Como diabos posso ter esquecido onde estava? Murmurou ele e apalpou o caminho ao longo da terceira parede até a lareira. Devo colocar as coisas em ordem, disse ele, apalpando o chão em busca da vela. Tendo-a recuperado, acendeu-a e imediatamente virou os olhos para a mesa, onde, naturalmente, nada havia sofrido qualquer mudança. O suporte de leitura permaneceu sem ser observado no chão. Ele havia esquecido de colocar as coisas em ordem. Ele olhou tudo em torno à sala, dispersando as sombras mais profundas pelos movimentos da vela em sua mão. E, tendo atravessado para a porta, testou-a girando e puxando a maçaneta com todas as suas forças. ela não cedeu. Isto pareceu dar-lhe uma certa satisfação. De fato, ele a segurou com mais firmeza, por um ferrolho que antes não havia observado. Voltando para sua cadeira, ele olhou para seu relógio. Eram as nove e meia. Com um pouco de surpresa, ele colocou o relógio em seu ouvido. Ele não tinha parado. A vela estava visivelmente mais curta. Ele apagou novamente, colocando-a no chão a seu lado como antes. O senhor Jared não estava à vontade. Estava nitidamente satisfeito com o seu ambiente e com ele mesmo por estar assim. O que tenho a temer? Pensou ele. Isto é ridículo e vergonhoso. Não serei um tolo tão grande. Mas a coragem não vem das palavras serei corajoso, nem de reconhecer sua adequação à ocasião. Quanto mais Jared condenava a si mesmo, mais razão ele se dava para condenar. Quanto maior o número de variações que ele tocava sobre o simples tema da iniquidade dos mortos, mais insuportável crescia a discórdia de suas emoções. O que? Gritou em voz alta na angústia de seu espírito. O que eu devo fazer que não tenha um tom de superstição em minha natureza? Eu que não acredito na imortalidade. Eu que sei e que nunca mais claramente do que agora que depois da vida é o sonho de um desejo. perderei imediatamente a minha aposta, minha honra e meu respeito próprio. Talvez minha razão, porque certos ancestrais selvagens que moravam em cavernas e tocas conserveram a noção monstruosa de que mortos caminham pela noite. Isso... Distintamente, sem qualquer dúvida, o Sr. Jared ouviu atrás de si um leve e suave som de pisadas. De maneira intensa, regular e sucessivamente se aproximando. Pouco antes do amanhecer da manhã seguinte, o Dr. Heberson e seu jovem amigo Harper estavam dirigindo lentamente pelas ruas de North Beach, no cupê do médico. Você ainda confia na coragem ou estupidez de seu amigo? Disse o mais velho. Você acredita que perdi esta aposta? Eu sei que você perdeu, respondeu o outro com grande ênfase. Bem, pela minha alma, espero que sim. Foi dito com seriedade, quase solenemente. Houve um silêncio por alguns momentos. Harper, o médico retomou, parecendo muito sério na meia-luz que entrava na carruagem quando passavam pelos postes de iluminação da rua. não me sinto totalmente confortável com este negócio. Se seu amigo não tivesse me irritado com a maneira desdenhosa com que ele tratou minha dúvida sobre sua resistência, uma qualidade puramente física, e pela incivilidade fria de sua sugestão de que o cadáver fosse de um médico, eu não deveria ter continuado com isso. Se alguma coisa acontecer, estamos arruinados, como receio que merecemos estar. O que pode acontecer? Mesmo que o assunto tenha tomado um rumo sério do qual eu não tenho nenhum medo, Mentir só tem que se ressuscitar e explicar as coisas. Com um sujeito genuíno da sala de dissecação ou um de seus pacientes atrasados, pode ser diferente. O Dr. Mentir, então, tinha sido tão bom quanto a sua promessa. Ele era o cadáver. O Dr. Herberson permaneceu em silêncio por muito tempo, pois a carruagem, ao ritmo de um caracol, rastejou pela mesma rua que já havia percorrido duas ou três vezes. Posteriormente, ele falou, Bem, esperemos que Mentir, se ele teve que ressuscitar dos mortos, tenha sido discreto a respeito disso. Um erro pode tornar as coisas piores ao invés de melhorá-las. Sim, disse Harper, Jared o mataria. Mas, doutor, olhando para seu relógio, quando a carruagem passou por uma lâmpada gás, são quase as quatro horas, finalmente. Um momento depois, os dois haviam desistido do veículo e estavam caminhando rapidamente em direção à casa muito desocupada. pertencente ao médico na qual haviam imerso o Sr. Jared, de acordo com os termos da louca aposta. Ao se aproximarem, encontraram um homem correndo. Você pode me dizer, gritou ele, subitamente reduzindo a sua velocidade, onde posso encontrar um médico? Qual é o problema? questionou Halbertson discretamente. Vá e veja por si mesmo, disse o homem, retomando a sua corrida. Eles se apressaram. Chegando à casa, eles viram várias pessoas entrando com pressa e agitação. Em algumas das habitações próximas e do outro lado do caminho, as janelas da sala foram abertas, mostrando um sobressair de cabeças. Todos estavam fazendo perguntas, nenhum respondendo as perguntas dos outros. Algumas das janelas com persianas fechadas foram iluminadas. Os internos daqueles quartos estavam se vestindo para descer. Exatamente em frente à porta da casa que eles procuravam, um poste de luz da rua lançava uma luz amarela, insuficiente, parecendo dizer que ele poderia revelar muito mais se quisesse. Harper fez uma pausa na porta e colocou uma mão no braço de seu companheiro. Tudo depende de nós, doutor, disse ele em extrema agitação, contrastando estranhamente com suas palavras livres e fáceis. O jogo foi contra todos nós. Não vamos entrar ali. Eu sou a favor de nos manter nos discretos. Sou médico, disse o doutor Herberson calmamente. Pode haver necessidade de um. — Eu sou a favor — Eles subiram os degraus e estavam prestes a entrar. A porta estava aberta. A luz da rua em frente iluminava o corredor da entrada. Estava cheio de homens. Alguns tinham subido as escadas no extremo mais distante e, negada a entrada acima, esperavam por uma sorte melhor. Todos estavam conversando, nenhum ouvindo. — De repente, no patamar superior, houve uma grande comoção. Um homem tinha saído de uma porta e estava se afastando do que se esforçaram para detê-lo. Ele desceu através da massa de ociosos assustados, empurrando-os para o lado, atirando-os contra a parede de um lado ou obrigando-os a se agarrar à grade do outro, apertando-os pelo pescoço, golpeando-os selvagemmente, empurrando-os de volta pelas escadas e caminhando sobre os caídos. Suas roupas estavam em desordem. Ele estava sem chapéu. Seus olhos, selvagens e inquietos, tinham neles algo mais assustador do que sua força aparentemente sobre-humana. Seu rosto, liso e barpeado, não tinha sangue. Seu cabelo, esbranquiçado como gelo. Enquanto a multidão os pés das escadas, tendo mais liberdade, saíam para deixá-lo passar. Harper saltou à frente. — Jared! Jared! gritou ele. O Dr. Halbertson agarrou Harper pelo colarinho e o arrastou de volta. O homem olhou em seus olhos sem parecer vê-los e saltou pela porta. Desceu os degraus, correu para a rua e foi embora. Um policial robusto que tinha tido um sucesso inferior na conquista de seu caminho pela escada abaixo o seguiu um momento depois e começou a persegui-lo. Com todas as cabeças nas janelas, as de mulheres e crianças agora ressoando como orientação. A escada estava parcialmente desobstruída, pois a maior parte da multidão havia descido correndo para a rua para observar a perseguição. O Dr. Halbertson subiu para o pouso, seguido por Harper. Em uma porta no corredor superior, um oficial negou-lhes a entrada. Nós somos médicos, disse o Dr. e eles entraram. A sala estava cheia de homens, pouco visíveis, amontoados em torno de uma mesa. Os recém-chegados se adiantaram e olharam sobre os ombros os que estavam na primeira fila. Sobre a mesa, os membros inferiores cobertos por um lençol colocavam o corpo de um homem, brilhantemente iluminado pelo feixe de uma lanterna em forma de olho de boi, segurada por um policial. Os outros, exceto aqueles próximos à cabeça e o próprio oficial, estavam na escuridão. A face do corpo mostrava-se amarela, repulsiva e horrível. Os olhos estavam parcialmente abertos e voltados para cima e a mandíbula caída. Traços de espuma contaminavam os lábios, o queixo e as bochechas. Um homem alto, evidentemente um médico, inclinou-se sobre o corpo, com uma mão colocada por baixo da frente da camisa. Ele a retirou e colocou dois dedos na boca aberta. Este homem está cerca de seis horas morto. É um caso para o médico legista, ele disse. Ele tirou um cartão do bolso, entregou ao oficial e seguiu em direção à porta. Afastem-se todos da sala, disse o oficial, bruscamente, e o corpo desapareceu como se tivesse sido arrancado. Ao deslocar a lanterna, ele lançou seu feixe de luz aqui e ali contra os rostos da multidão. O efeito foi surpreendente. Os homens, cegos, confusos, quase aterrorizados, fizeram uma correria tumultuada pela porta, empurrando, aglomerando-se e camaleando uns sobre os outros enquanto fugiam, como anfitriões da noite diante dos raios de Apolo. Ao se esforçar, pisoteando a massa, o oficial derramou sua luz sem piedade e sem cessar. Apanhados na correnteza, Herperson e Harper foram varridos para fora da sala e, em cascata, desceram as escadas para a rua. — Meu Deus, doutor, não lhe disse que Jared o mataria? disse Harper assim que eles se afastaram da multidão. — Acredito que sim, respondeu o outro, sem emoção aparente. Eles caminharam em silêncio, bloco após bloco, contra o leste cinzento. As residências das tribos das colinas se apresentavam em silhuetas. A familiar carruagem do leite já estava agitada nas ruas. O padeiro logo entraria em cena. O carregador de jornais estava se preparando para sair. — Parece-me, jovem, que você e eu temos tomado muito ar matinal ultimamente. Não é saudável. Precisamos de uma mudança. — O que você acha de uma viagem pela Europa? disse Herperson. — Quando? — Eu não sou exigente. Eu deveria supor que às quatro horas desta tarde seria suficientemente cedo. — Nos encontramos no barco, disse Harper. Sete anos depois, estes dois homens sentaram-se em um banco na Madison Square, em Nova York, em uma conversa familiar. outro homem, que já os observava há algum tempo, aproximou-se sem ser observado e, cortesmente, levantou seu chapéu das mechas tão brancas quanto a geada e disse, — Peço perdão, cavaleiros, mas quando se mata um homem ao ressuscitar, é melhor trocar de roupa com ele e, na primeira oportunidade, fugir para a liberdade. Heberson e Harper trocaram olhares. Eles foram claramente divertidos. O primeiro, então, olhou o desconhecido nos olhos e respondeu, — Esse sempre foi meu plano. Concordo plenamente com você em relação a seu conselho. Ele parou de repente, levantou-se e ficou branco. Ele olhou para o homem de boca aberta e tremeu visivelmente. — Ah, vejo que você está indisposto, doutor. Se você não pode se tratar, o doutor Harper pode fazer algo por você. Tenho certeza. — Quem diabos é você? disse Harper sem rodeios. O estranho se aproximou e, inclinando-se para eles, disse em um sussurro, — Eu me chamo Jared às vezes, mas não me importa de lhe dizer, por velha amizade, que sou o doutor William Mancher. A revelação trouxe Harper de volta à razão. — Mancher? ele gritou. E Herberson acrescentou, — É verdade, por Deus. — Sim, disse o estranho, sorrindo vagamente. — É verdade, sem dúvida. Ele hesitou e parecia estar tentando se lembrar de algo, então começou a cantarolar um cântico popular. Ele aparentemente havia esquecido a presença deles. — Olha aqui, Mancher, disse o mais velho dos dois. — Conte-nos exatamente o que ocorreu naquela noite. — O Jared, você sabe. — Ah, sim, sobre Jared, disse o outro. — É estranho que eu tenha esquecido de contar a você. Eu o conto com tanta frequência. — Você vê que eu sabia, ao ouvi-lo falando sozinho, que ele estava muito assustado. Por isso, não pude resistir à tentação de ressuscitar e me divertir um pouco com ele. — Não pude, realmente. — Tudo bem, embora certamente eu não achasse que ele levaria isso tão a sério. — Eu não levei, realmente. — E depois? — Bem, foi um trabalho difícil trocar de lugar com ele. — E então? — Maldito seja, você não me deixou sair. Nada poderia ceder à ferocidade com que essas últimas palavras foram proferidas. Ambos os homens recuaram alarmados. — Nós? Por quê? Helberson gaguejou, perdendo totalmente seu autocontrole. — Nós não tivemos nada a ver com isso. — Eu não disse que vocês eram os doutores Helborn e Sharper? — Perguntou o homem, rindo. — Meu nome é Helberson, sim, e este cavaleiro é o Sr. Harper. — Respondeu o primeiro, tranquilizado pela risada. — Mas agora não somos médicos. somos... — Bem, espere, meu velho. Somos apostadores. E esta era a verdade. — Uma profissão muito boa, muito boa, de fato. — E, a propósito, espero que Sharper aqui tenha pago o dinheiro de Jared, como um acionista honesto. — Uma profissão muito boa e honrada. — Repetiu ele, pensativo, afastando-se descuidadamente. — Mas eu me mantenho fiel à antiga. Sou oficial médico supremo do Asilo Plumídeo. É meu dever curar o superintendente. — Avalie e siga este podcast. Isso seria uma enorme ajuda para a continuação deste programa. Inscreva-se no canal Pesadelos Reais no YouTube e, por favor, deixe seu like e compartilhe conosco o seu próprio relato ou sugestão de tema enviando para o e-mail que está na descrição. Considere-me seguir no Instagram no arroba podcast Pesadelos Reais. Lá estarei avisando cada vez que houver um novo episódio. Me despeço por hoje. Le envio um abraço psicológico bem apertado e até o próximo episódio. Sous-titrage Société Radio-Canada A CIDADE NO BRASIL